Realmente ou dá uma aliviada na situação que vocês dão? Primeiro, a gente tem que pensar em sair, manter essa sequência de vitórias, que não estava sendo fácil, querendo ou não, já são dois jogos sem perder. Então, primeiro a gente tem que pensar em retomar nossa confiança, tomar o caminho das vitórias, para aí sim, lá no final a gente pensar em brigar na alimentação. Claro que a gente quer, a gente quer muito, mas primeiro a gente tem que pensar em sair, para depois dar o segundo passão assim. O Guilherme, o que você ali chama na torcida, mas hoje o estádio não está lutado, está lutado, é importante a torcida. Cara, como eu falei ali, para sair de uma situação difícil dessa, só não bastava a gente dentro de campo, e a arquibancada era fundamental, até para botar energia positiva, e hoje foi isso, casou tudo, a gente se entregou mais dentro de campo, a torcida comprou a briga, nos apoia até o fim, e as coisas deram certo, que a gente possa manter essa pegada, manter esse caminho aí, para até o final desse campeonato, que vai ser muito importante. Sorrisos, padrão odontológico internacional no Barreiro, Avenida Sinfrônio Brochado, 551 Barreiro, 3568-0551.